A gente viu várias vezes, várias partidas. Vamos rapidinho dar uma olhada no overview aqui ó, pra gente ver como é, onde são as bandeiras de Paracel Storm e como os times vão se desenvolver. Já tá dando live ali, mas vamos dar uma olhada rapidinho aqui no overview, beleza? Vai dar tempo. Ó, Paracel Storm é o mapa. Então vocês vão vendo a primeira bandeira é a Alpha, onde muitos times mandam o barco aí pra essa bandeira e helicóptero pra pegar. A Bravo é cheia de infantaria, a briga é show, infantaria aí faz sucesso. Bandeira Charlie também é infantaria, mas o barco vem ali na margem e pode ajudar, né, as infantarias. Nessa bandeira também na Delta, o barco também ajuda. O helicóptero, claro que também, o helicóptero tem acesso a praticamente todas as bandeiras. Perguntaram se eu tô pronto. Eu vou dizer que sim aqui, peraí. Eita, me atrapalhei sim. Yes, let it go. Pode ir, guys. Eu tô vendo aqui o mapa com o pessoal. Então assim, a única bandeira que é difícil os veículos ajudarem é na bandeira Bravo, porque fica distante do mar, né. Então só o helicóptero pode se arriscar por ali, beleza galera? Vamos voltar pra tela do jogo, porque o pessoal já deu live, countdown já tá descendo e vamos pro jogo, galera. Deixa eu conferir aqui. O Ace é o time chinês e o time americano é o Ezo. Então tá tudo certo com as informações no HUD e vamos pro jogo. Eu nem coloquei quem é o cast da partida, mas vocês sabem quem sou eu. Lindo, maravilhoso. E vamos ver o rush inicial desses times. Vamos ver daqui de cima se eles vão fazer a tática de barco e helicóptero ir pra Bravo. Se o helicóptero vai dropar somente as infantarias na bandeira Bravo, eu até confundi nesse barco. E helicóptero vão pra Alpha, mas não. Vocês estão vendo que só a lanchinha do Ace tá indo pra lá e o helicóptero do Ace tá vindo pra Bravo. Provavelmente vai dropar ali o Freeboy e o GH. O X1 tá acontecendo, eles vão ficar dando suporte no Repair. Por enquanto, o GH já dropou. Ele se bateu ali, ó. O Faísca se bateu em alguma coisa. Tá bem rafado. Um de vida. Chegou a ficar com um de vida. Pousou. Vai tentar um Repair embaixo. Nenhum dos helicópteros caíram. Por enquanto, só a Delta foi tomada pelo time do Ace. Ninguém virou bandeira. Agora Bravo vai ficar com o Ace pelo visto. Virou um Double Cap. Triple Cap no rush inicial. Mas a Delta já tá piscando. Vamos ver se fica vivo o Faísca com seu helicóptero. Eu não sei se ele sabe que o helicóptero adversário tá ali na frente. Eu acho que tá explotado. Ele tá ali passeando, tá pesquisando, procurando a informação do helicóptero. Já alocou no helicóptero lá. Alguém mandou tiro de Zral, foi tal do barco. E o Faísca já vai correndo. O Triple Cap já foi derrubado. Alpha e Bravo piscando. E somente a bandeira Charlie tá fixa, tranquila. Pro time do Exo, nesse rush inicial, já perdeu 10 tickets. O Exo acabou tomando um balaço ali. Eu acho que foi o Crocs que mandou daqui. Será que foi o Crocs que mandou daqui da Alpha? Um TV, ó. Também já tá desabilitado. Usou proteção. Tem o helicóptero ali dele ajudando. Ele tá quebrando tudo. Mas parece que não tem ninguém por ali não, hein. O barco eu acho que tá só destruindo o cover. Mas não tem ninguém na Alpha, não. Não tô vendo ninguém na Alpha. Tinha uma infantaria ali tentando fazer alguma coisa no mar ali. Mas não conseguiu fazer nada. E o barco tá tranquilo com a Alpha aqui, ó. Mas tem tiro vindo. Vamos pegar esse Tracy aqui, ó. Olha só, com certeza foi o tiro do barco. O barco deve tá exportado. Eles vão tão trocando o tiro. Eu não sei de onde tá vindo. Eu acho que realmente os barcos estão se atacando nessa distância, meu amigo. Eu nunca vi isso, sinceramente. Olha lá. Olha o TV vindo na direção do barco adversário. E acertou um balaço. Ele também vai entregando um tiro que vai na direção. Mas não. Ele tentou acertar no helicóptero que pegou o cover da antena. Vamos ver o trabalho das infantarias aqui na bandeira Bravo. Tão tentando fazer aquele suporte no helicóptero. Os dois helicópteros até o momento não caíram. Nenhum. Nenhum outro. Vamos dar uma chegadinha aqui perto, ó. Tem um helicóptero do Ace aqui do Faísca. E o helicóptero do Exo tá cá na bandeira Delta. Limpando as infantarias que estão atacando essa bandeira. Então nenhum veículo até o momento caiu. O GH tá eliminando. Só tá rolando o X1 de infantaria na bandeira Bravo, né? O Garbo tentou reviver alguém. Deu aquele pulinho maroto. Não conseguiu. Puxou a G18. Errou muito o tiro. Tá todo mundo errando o tiro. Agora vieram mais duas infantarias pra ajudar. E agora sim o Garbo caiu. Faísca ainda tá em pé. Tá sendo locado. Tá sozinho agora. Se ele tomar tiro de algum veículo. Deu aquela marotada. Saiu e voltou pra poder tirar o spot. O adversário não sabe onde ele tá. Mas ele tá sendo locado. Pegou um cover. Ele virou quase um submarino. Já novamente fez uma malandragem. E lá vai o barco. Do Ace fazendo esse beck aqui. Indo pelas costas. Já tá na bandeira Delta. A bandeira Delta tá caindo. Ninguém do Exo por aqui. Por enquanto. E olha só o trabalho do helicóptero. Tá junto com o barco. Tá fazendo um bom trabalho. Eu já vi isso acontecer. Então. O helicóptero e o barco andando junto. Isso é muito bom, né? Porque se ele pega o barco sozinho. Ou se ele pega o outro helicóptero sozinho. Ele consegue vencer com a maior facilidade. Você vê que eles trocaram de posição, né? O Ace tá vindo pra bandeira Delta. E o Exo tá indo pra Alpha. Infantarias agora tomando muito tiro do helicóptero. O Garbo acabou de ser eliminado. São 235 tickets a 193. O Exo tá melhor na partida. Apesar de tá parecendo ser muito equilibrado. Os veículos não caíram. O helicóptero. A lanchinha vem vindo na direção do barco. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Já locaram no barco. No barquinho ali do Stigma. O Stigma teve que mergulhar ali. Pra poder se esquivar do tiro. Bandeira Delta caindo. O Ace tem que virar essa bandeira logo. Gunner tá atirando mesmo sem ver ninguém. Tá meio que dando supressão dos adversários ali. A bandeira tá sendo virada pro Ace. Bandeira sendo virada. A bandeira Charlie não é de ninguém por enquanto. Mas o Ace vai ficar com ela. Não tem ninguém do Exo nessa bandeira. E consegue virar e vai fazer o rush na Alpha. Já marcaram a Alpha ali. Agora marcou a Bravo. Provavelmente tá tentando o spot. Sem querer tá marcando as bandeiras, né? Vamos dar uma olhadinha aqui de cima. Vamos encontrar os barcos agora. Vamos ver esse X1 de barco. Vamos ver como vai ser esse confronto. TV já acertaram um. TV no outro. Usou proteção o barco do Exo. Já mandou outro TV. Tava com proteção o barco do... Olha! Só tinha um helicóptero dando suporte aqui, ó. E foi o que eu acabei de falar, né? Falei agora há pouco. Quando o helicóptero vem junto com o barco dar esse suporte. É garantido a vitória nesse X1 aí, né? No caso, 2X1. Porque o helicóptero do Exo e o barco atacaram o primeiro barco do Ace. E em seguida o helicóptero foi lá e atacou o outro helicóptero facilitando aí esse avanço. Agora vai virar... Vai quebrar esse triple cap que o Ace fez. Vem as infantarias do Ace pra cima da bandeira delta. Mas vai ficar bem complicado já que tem barco e helicóptero nessa bandeira arriscado demais. Tenta... Tenta expulsar. Conseguiu imobilizar. Viu a infantaria pulando ali. Consegue pegar a eliminação. Ajudar, né? Outra infantaria pula e o Faísca pega no ar, né? Não deixou nem tocar no chão. O helicóptero do adversário tá bem ali. Tá bem ralfado. Ele vai tentar cabinar o adversário. O Faísca tá esperto. Vai pegar o Eagle. Tem que conseguir locar. Tem que... Olha só o strafe do... Consegue fazer a eliminação. O Faísca strafou muito bem. Ficou maroto ali no cantinho. Dificultando os tiros do helicóptero adversário. Vai tentar segurar a bandeira delta. Tá conseguindo 223 tickets. São praticamente 40 tickets de diferença. Pode ser virado nesse triple cap. Então tem que segurar isso aí. O time do Ace. Vamos dar uma olhadinha aqui no modo geral. Tem duas infantarias contra somente uma do Ace. Que acabou de ser eliminada. O Steel consegue pegar a eliminação em cima do adversário. E já vai avançando com o RPG na mão. Tentando atacar uma outra bandeira. Ele tá olhando pra bandeira Charlie. Mas não vai precisar desse ataque dele com o RPG. Ele tem que pegar sua arma primária mesmo e mandar bala. Loki acontecendo no barco do Ezo. Tiro de Israel. Já foi eliminado o Lucas. Tava bem exposto ali. Tá locando com o Javeli. Tem infantaria usando o Javeli bem ali no meio da rua. Quem tá com o Israel tem que tirar a atenção. Essa Israel tem que ser somente pra tirar a atenção. Enquanto o Javeli tem que fazer a eliminação. Mas não foi só pra tirar a atenção não. O Fábio consegue ajudar seus companheiros de equipe. Ele que dá o último hit. E leva a kill pra casa. Double cap pro Ezo. E somente a delta pro time do Ace. Bandeira Charlie piscando. Vai ficando com a bandeira Charlie. Tá faltando somente pegar mais uma bandeira pra poder sangrar. Já deu o suicide. Olha só. O GH e o Fábio deu o suicide. Vai tentar ajudar outra bandeira. O time do Verta tá com todas as infantarias aqui. Infantarias aqui. Tá difícil a vida do Faísca. Que acabou sendo eliminado. Eu acho que ele bateu em alguma coisa. Porque eu não vi a eliminação de ninguém no kill feed. O helicóptero também do Ezo tá bem ralfado. Tá bem difícil a situação do helicóptero. Tá sendo reparado agora. Pegou um cover maroto. Tá tomando tiro do helicóptero. Eu acho que o helicóptero acertou. Foi um tal nele. Ou foi um TV. Porque não tinha ninguém locando nele. Ninguém tava dando combate. Ele vai resolver ir pra ilhazinha ali. Pra poder se reparar. Usou o ECM. Então tem que pegar uma cobertura aqui. Parou ali na ilha pra ser reparado. O barco do Ezo já vai pegando a bandeira alfa. Não tem ninguém ainda do Ezo. Aqui vem uma infantaria. Ele joga uma smokezinha no pé. Pra poder fugir desses tiros do barco. E não pode atacar a bandeira. Realmente tem que segurar o spawn. Pra poder avançar no outro momento. Porque o barco aí. A vantagem é praticamente toda do barco. A vantagem é praticamente inteira do barco. Será que ele vai tentar um ninja? Vai mergulhar daqui. Daqui que ele chegue lá. Acho que vai ficar difícil esse trabalho. Do espectre aí. Mas eu vou confiar nele. E vamos com ele. E ver se ele consegue abater um barco com a C4. Nesse meio tempo ali. O barco pode ter visto ele aí. Ele vai tentar corajosamente. Na saída do barco. Pegar essa eliminação. Mas o barco vai pra outro lado. Se ficar marcando a flag. Pegar e pode conseguir isso. Explodiu alguma coisa ali. Chamou a atenção. Olha essa briga de barco. TV indo. E essa é a hora que ele pode conseguir fazer essa eliminação. O barco tá ligado no outro lá. Ele vai mergulhando. Devagarinho. Se tiver radar no barco. Eu nem lembro se o barco tem radar. Mas eu acho que ele vai conseguir. Colocou duas C4. Colocou três. E consegue fazer a eliminação. Spectre. Muito bom trabalho. O barco do Ace ficou preocupado. Com outro barco. Ele veio nadando de cá. Parabéns aí pro Spectre. Bem pensado mesmo. Ele não conseguiu ficar com a flag. Se precipitou. Detonou logo. Quis garantir um veículo a menos. E poderia ter eliminado. E ficado por ali. Poderia se afastar mais um pouco. Mas não quis correr esse risco. De ser eliminado. E perder a chance de eliminar. Um barco com a C4. Muito bom trabalho. Na infantaria do EZO. Que tá 198 tickets. A 157. O Steel já tomou muito tiro. Já sabe a posição dele. Tá com metade da vida. Mas mesmo assim ele persiste. Tem um vidro aí. Se ele atirar pode explodir. O Rocket na frente dele. Tenta pegar no Red Glitch. Certinho ali. Não. Mas não conseguiu. Não consegue. O Lucas pegou a eliminação com o Ezreal. Agora tá o Big Fish. Procurando a infantaria adversária. Tira o Ezreal na direção dele. Ele vai se esquivando como pode. Double cap pro Ace. 197 tickets a 156. O jogo tá bem equilibrado. Apesar do EZO tá na frente. Por mais tempo né. Conseguiu botar uma diferença de tickets. E tá segurando muito bem. Então o Ace tem que segurar o triple cap. Por mais tempo aí. Pra poder virar esse jogo. Pra garantir esse round. O Ace não tá conseguindo segurar por muito tempo o triple cap. Vira flag. Mas não consegue segurar por muito tempo. O Estigma tá mandando muito tiro ali na direção dos seus companheiros de equipe. Pelo que eu vi. Recarregou. Vai procurando posicionamento. E vai tentar atrapalhar o avanço do Ace na bandeira. O Ace vai conseguindo segurar a bandeira bravo. Vai tomando tiro o garbo ali. Mas ainda tem o infantaria. O GH tá ali. Conseguiu fazer uma eliminação em cima do Big Fish. Mais infantarias do EZO tá por ali. Mas não conseguiram eliminar. Vai revivendo todo mundo. O time do Ace vai ficando com a bandeira bravo tranquila. Muita infantaria aqui. E o barco do Ace vai tentar impedir o avanço do Ace. A saída. Olha só onde tem. Olha só o trabalho desse Jet Ski aqui. Com certeza tá pegando a segunda posição pra mandar tiro locado. O barco do Ace já caiu. Então esse rape foi válido. O helicóptero já tava indo fazer aquela ajuda. Mas não precisou. Porque o barco já caiu. Então tá fazendo aquele rape ali pra não deixar o barco adversário sair. Então bom trabalho do Ace. Se as infantarias do Ace tá segurando a bandeira bravo. Esse é o trabalho das infantarias aqui na bravo. Tem que dominar e segurar. Mas só que lá vem o helicóptero. O Tonzeira tá bem ralfado. Foi o primeiro alvo que o helicóptero viu. Dropou a infantaria. Ele conseguiu pegar a eliminação. Tá com 24 de vida. Não healou o pacotinho que ele jogou. Ele não percebeu isso ainda. O pacotinho que ele jogou não funcionou. Agora ele vai jogando outro. Vai pegando cover. Lá vem a infantaria. Pulou em cima dele o Big Fish. Conseguiu pegar a eliminação. Mas já tem gente pegando o back. O GH tá fazendo o back ali. Sabe onde a infantaria tá. Loucou no helicóptero. Esqueceu a infantaria. Já não sabe mais. Já perdeu a posição. Porque a infantaria passou malandramente pelo outro lado. Agora veio nas costas dele. O Big Fish que fez a eliminação ali embaixo. Subiu e pegou ele nas costas. Agora vai o Free Boy ajudando também. Vai tentar cabinar o helicóptero adversário. Vai mandando muito tiro. Tem que tá esperto. O helicóptero adversário consegue fazer a eliminação. O casual. Alguma coisa. Deixa eu ver o nick do piloto de helicóptero do Ezo. Cadê o helicóptero do Ezo? Parece que caiu. Não. Não caiu não. Eu perdi ali. O casual Rilon. Agora ele vai reparar o helicóptero. Porque tomou muito tiro do Free Boy. Free Boy. O vacilo do Free Boy foi estar muito perto. Na Grofaísca conseguiu sair do rape ali. Conseguiu se esquivar. Tá sendo locado. Já alusou o SM. Tá procurando de onde vem esse lock. Tá buscando infantaria adversária. Mandaram o Zao na direção dele. E agora ele tá na situação complicada. Tem um helicóptero de um lado e barco do outro. Ele vai tentando correr como pode. Gunner do barco atirando nele. Ele vai tentar esse combate mesmo tendo pouca vida. Conseguiu acertar um tiro. E olha só o trabalho do Faísca. Que conseguiu fazer a eliminação. Mas por azar dele. O barco deve ter mandado lindamente um tal. E fez a eliminação. Então Mr. Publicity. Publicity. Conseguiu fazer a eliminação. O barco já vai tomando muito tiro. Já não fez o rape em cima do barco do Ace. 189 tickets a 104. São 80 tickets de diferença. Tá bem difícil pro Ace sair dessa situação. O barco já tá bem ralfado. 14 de vida no barco. Se tomar mais um tiro vai cair. Tomou mais um tiro. Mas já tinha reparado o suficiente. Vai tentando tirar do Red Glitch ali os caras. Infantaria tem que subir ali. Eu acho que não vai dar não. Não vai dar pra esse barco. Uma só infantaria reparando. Ele ficou muito tempo parado. O Crocs ali tentando quebrar o Red Glitch do adversário. Mas ali a posição é muito favorável. Mas ele fez bem. Largou muito a infantaria por ali. E vamos ver se as infantarias do Ace conseguem fazer a eliminação. O Steel já foi eliminado por ali. O Jedi tá segurando. Explotou o barco. O barco já viu ele. Já tá com 30 de vida. É a hora das infantarias subirem. O barco tem que tirar a atenção dele. As infantarias tem que ir subindo. O Faisca já vai avançando. Escolheu o lado certo. Conseguiu pegar a eliminação. Mas já tinha mais um do lado dele. O Estigma tava ali do lado. Foi em direção à escada. Não tem que o Kahn, né? Na verdade. Então não tem como o adversário da Kahn dizer onde ele tá. Eu já dei uma olhadinha ali pra cima. Muita gente fica malandro. Mas a infantaria do Exo pulou, pelo visto. Não ficou ali em cima. Pulou. Tá no andar de baixo a infantaria. Ela foi lá pra baixo. Vai subindo aos poucos. E pode surpreender as infantarias do Ace. Que pode achar que a infantaria foi eliminada. Vamos ver, ó. Já viu o tiro vindo na direção. Todo mundo fica esperto. Aí já vai olhando pra escada. A infantaria do Exo que deu os tirinhos. Não conseguiu a eliminação. Tá esperta esperando que o pessoal desça, ó. Tem que tá esperta as infantarias e dar a volta. Tem que gente ir por cima e outros ir por baixo. Eles ficam ali, ó. Deixa que eu deixo, né? Ninguém tem coragem de descer. Agora sim a infantaria do Ace desce. Foi eliminado o GH. Fica somente duas infantarias em cima. Olha o trabalho da infantaria do Exo, né? Tá ali só marcando. Se algum companheiro de equipe dele vier dar uma força, eles podem fazer esse avanço. Mas não. Agora muita infantaria do Ace fica ali em cima. Ninguém desce. E a gente tá vendo esse trabalho. Agora sim a infantaria pula. Vai nas costas e consegue pegar a eliminação. Foi o Lucas que conseguiu isso. Mas tem mais duas infantarias do Exo na bandeira, né? Tentando segurar triple cap do Exo. E aí vai ficar difícil, né? São 100 tickets de diferença agora. O Stigma tá só segurando o spawn. Vamos ver o que é que o barco do Ace vai conseguir fazer aí. Vai nas costas. O Crocs vai nas costas do barco adversário. Manda muito tiro. Tá com 64. Tá tomando muito tiro também. Provavelmente o helicóptero tá atirando nele. Ele vai tentar pegar a eliminação. Já deu uma olhadinha ali pra trás. Tá sendo reparado. O helicóptero do Exo ignorou totalmente o barco do Crocs. Tá com triple cap. Tem que garantir o veículo aí pra poder segurar as bandeiras. Agora se mandou um TV, consegue dar 35 de dano e fica com 25 de vida. Nesse X1, vamos ver quem vai ganhar. Porque quem tá se dando bem é o barco do Exo, né? Fez rape. Conseguiu fazer a eliminação. Mandou ali por cima e perdeu o ângulo. Não conseguiu pegar a eliminação. Vamos olhar de fora esse X1 aqui de barco. Vai mandando muito tiro o Crocs na direção do barco adversário. Ainda não consegue a eliminação. Mas lá vem o helicóptero agora locando no barco do Exo. Usou proteção. Agora tá bem difícil de situação. Barco e helicóptero atacando. Fazendo aquela dupla ali. Fica bem difícil. Desceu pra tentar dar uma reparadinha mínima. Saiu do range do helicóptero do barco adversário. Fica tentando se proteger como pode. Agora sim mais duas infantarias dão um spawn. Vão tentando reparar. E olha só. O barco do Exo tava só também na mesma situação. Mandando de pé. E agora eles vão pra cima. Mandaram TV na direção do helicóptero do Ace. 34 tickets somente pro Ace. O helicóptero vai tentando se segurar como pode. A briga de barcos continua. E nesse meio tempo ainda é triple cap pro time do Exo. Vai avançando o barco adversário. Agora vai pra cima do barco do Exo. Pra cima do barco do Ace. Essa briga de barco já durou muito tempo. Infantaria vai pula na água. Pra poder reparar com mais eficiência. Com mais cover. Se ficar ali no fundo pode tomar um splash damage. Então eles descem do barco. Pra poder fazer o repair. E ganha no X1 ali. O barco do Ace. Esse na verdade ajudado pela esmaldo tonzeira. Conseguiu fazer a eliminação. Agora já vai um TV na direção do helicóptero adversário. E nossa! Que linda! Kill do Crocs em cima do helicóptero do Exo. E agora ele vai confiante na bandeira Charlie. Diminuir essa diferença de ticket. Porque tá bem difícil do Ace conseguir virar esse jogo. Tá praticamente impossível. Então o trabalho é somente segurar esses tickets. Diminuir o máximo que pode. Então vai pra bandeira Charlie ali. Tentar quebrar esse avanço. Enquanto isso. Vé. Tá indo em direção à infantaria do Ace. Manda muito tiro. Acabou a munição. Encontra outro. Consegue pegar a eliminação em cima do Friboi. Mas olha só. O balaço que levou nas costas. Agora o Steel manda só. Olha só o tiro de Israel do Steel nas costas do Lucas. O Lucas não tinha como imaginar que esse tiro vinha na direção dele. Consegue garantir a bandeira agora. Segurar a bandeira com sucesso. Já vai vendo o helicóptero ali em cima. Puxou a G18. Tá recarregando tudo que pode. Será que ele vai tentar eliminar? Será que ele vai tentar cabinar? Vamos ver se ele consegue fazer essa mitagem. O casual tá ali embaixo. Tá tentando pegar o pixel correto pra também mandar um tiro de small. E olha só. Foi eliminado pelo Faísca. Vai ficando ali no cover. Tá marcando só o avanço. 164 tickets a 23. Mais infantaria dá um spawn. Ele marca muito bem o Lucas. Subiu afobado e foi eliminado. Consegue pegar uma double kill o Steel. Tá esperto. Agora vem mais duas infantarias. Escolheu a hora errada pra reviver seu companheiro de equipe. E fica ali duas infantarias do Ace. Agora três infantarias do Ace. Na bandeira delta. Muita gente do Ace. 161 tickets a 22. Situação complicada do Ace. Helicóptero no ar. Já voltou o helicóptero do Exo. Tá sendo locado. X1 consegue ajudar na eliminação. E quem levou foi o Spectre. Levou ali o helicóptero do Ace com Igla na verdade. Tá sendo locado ali. O casual tá procurando o cover pra não tomar esse tiro. Lanchinha do Estigma indo em direção à bandeira delta. Triple cap do Ace. E se segurar aí pode sangrar muito. O Estigma tá meio assustado. Olhando lá pra fora. Olhando pro horizonte ali. Será que tem alguém? Será que tem alguém por ali? O pessoal do Ace tá conversando. Olha como segura o spawn ali o Estigma. Não tem ninguém. Tá segurando mais o spawn na bandeira. Tá tentando segurar o avanço de alguém. Ou esperar o momento certo pra atacar. Casual sendo locado mais uma vez. Toda vez que eu pego o helicóptero dele. Tá difícil. A vida do casual aí nesse round. A live tá sem som do jogo? O som do jogo deve tá muito baixo. Né, Xero? Mas eu vou tentar aumentar um pouco, né? Que estranho. Deve ter sido por causa dos out-enters que eu dei aqui. Mas é coisas loucas que acontecem. Vamos ver. 19 tickets. Já que falta um pouco. A gente vai deixar pro segundo round arrumar o som. Muito obrigado pelo seu feedback aí, Shadowbill. Mostrando que isso é o mod delícia aí da live. Eu tentei aumentar meu som aqui. Mas não tem porquê. Não tá rolando o som do jogo. Consegue pegar mais uma eliminação. E agora tá bem ralfado o helicóptero. Ele consegue pousar na hora certa. Vai dando repair. 16 tickets somente pro time do Ace. Manda um tiro de esmal na direção do helicóptero. Consegue pegar a eliminação. Barco do Exo no mar. Dando uma vasculhada. Vai fechar um triple cap. Mas não. Não vai fechar não que o Lucas tá ali quebrando a bandeira brava. Não vai deixar fechar esse triple cap não. Mas já tem X1 de infantaria aqui. Pode acontecer um X1 de infantaria. Olha a marotagem aqui, ó. Do Michael. O Michael tá marotando. Tá vendo que a bandeira não tá caindo pra ele. Mas ele tá esperto ali, ó. Segurando o cover. Não vai avançar. Tá esperando o companheiro de equipe pra marcar esse rush. Vai vendo a pontinha do barco. E se ele acertar esse tiro aí, ele vai entregar a posição, né? Na verdade. Então, não pode fazer isso. Deu as cortes pro barco. O barco já viu ele. Olha só. O Crocs tinha pouca vida. Então, aquele tiro de esmal poderia valer a pena, né? Mas ele não conseguiu ter o ângulo correto. Duas bandeiras pra cada time. Tem alguém vindo da praia aqui. O Vé tá na praia. Musiquinha já tá tocando. 123 tickets a 7. Se o som do jogo voltar, me fale. Porque durante o intervalo eu vou mudar de servidor. Já vou fazer esses testes aí. Xerno, eu conto com o seu feedback. Então, provavelmente você vai ver minhas respostas com 2 minutos de delay, né? Mas eu vi na hora que você comentou ali na transmissão, beleza? Vai avançando como pode ali. Double cap 6 tickets. Você vê que só sangra com kill. A gente tá aqui com o V. Que ia fazer um rush e ia pegar muita gente ali de costas. Mas não conseguiu. Agora sim, ó. Olha só. Tem duas infantarias. Onde é que tá essa infantaria do Ace? Ah, ele tá no andar de cima. É o GH. Tá procurando o adversário. Marotou. Pulou. Não sabe onde o adversário tá. Só sabe que seu companheiro de equipe foi eliminado. Consegue pegar a eliminação no finalzinho. Consegue pegar a eliminação. Tá com 4 tickets. Tá marotando. Viu que outro companheiro de equipe morreu ali em cima. O pessoal já vai dando GH no chat. Consegue ver mais outra infantaria. Mas não conseguiu pegar a eliminação. E nesse primeiro round foi bom. Foi melhor pro time do Exo, né? 122 tickets a zero. Já vamos colocar isso no placar e ver essa questão do som. Que cada live é um bug diferente, né? 122. Vamos atualizar.